É dia de propósito da sua vida Tem resposta grande chegando hoje pra você Você tem que orar, tem que se colocar no altar Deus vai atender o seu clamor nesse dia Diga glória a Deus Aleluia Joga suas paus lá em cima em nome de Jesus Nós confiamos em Ti, Senhor A força que necessitamos vem do Senhor Coloca o Senhor à frente desta batalha Você é mais que vencedor Diga glória a Deus Abre o seu coração Declare Deus, na Tua presença é onde eu quero estar Viver intensamente este amor Por onde eu for Te seguirei, Senhor Aleluia Vamos juntos Deus, na Tua presença é onde eu quero estar Viver Viver intensamente este amor Por onde eu for Por onde eu for Te seguirei, Senhor Te seguirei, Senhor Vamos juntos tomar a aposta da bênção, sim ou não? Vamos pra aqui do lado, vamos todo mundo junto aqui, ó És o único Agora pro outro lado, igreja És o centro Agora aponta pro céu, porque Ele é o primeiro O primeiro O primeiro Tu Tu és rei Agora você aprendeu, hein? Sai do seu lugar Vamos juntos És o único Vai atrás da sua bênção agora em nome de Jesus És o centro Ô glória a Deus O primeiro Tu és rei Vamos, amor Declare Deus Deus, na Tua presença é onde eu quero estar Você é forte, meu irmão Viver intensamente este amor Por onde eu for Por onde eu for Por onde eu for O quê? Mais uma vez Deus, na Tua presença é onde eu quero estar Todos os dias, Jesus Viver intensamente este amor Por onde eu for Por onde eu for Por onde eu for Por onde eu for O quê? Te seguirei, Senhor 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 És o único Aleluia És o centro Ele é o primeiro Ele é o primeiro da sua vida O primeiro Tu és rei Tu és rei Aleluia Aleluia És o único És o centro Aponta para o céu Aponta para o céu O primeiro Quem é rei? Tu és rei Quero ouvir sua voz, hein Joga suas vozes lá em cima És o único És o único És o centro És o centro Isso O primeiro O primeiro Vem forte Tu és rei Tu és rei Pode ficar melhor, hein É pra Jesus Vem forte És o único És o centro És o centro O primeiro O primeiro Tu és rei Tu és rei Tu és rei És o único És o único Tu és rei Tu és rei Tu és rei Tu és rei Tu és rei